A medida do governo mineiro de permitir aos motoristas que têm dívidas com o Estado parcelar a conta do IPVA agradou. Eu acho bom demais, até porque eu já tive um problema há um tempo atrás e fui tentar parcelar algumas multas e a questão do IPVA e o governo não estava deixando, teria que ser pago tudo à vista. Isso aí vai facilitar para muita gente, porque tem gente que não tem condições de pagar tudo à vista e parcelando vai ficar bom demais. Mas aí assim todo mundo consegue andar regularmente, tudo bonitinho. É, mas os atrasadinhos não terão desconto não, viu? É sem juros, parcelamento? Então de qualquer forma está dentro, está valendo. A mudança que permitirá o parcelamento em até 12 vezes por meio do cartão de crédito foi feita pelo DETRAN de Minas Gerais, com base em uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito baixada em outubro deste ano. Muitas pessoas que têm o seu veículo apreendido, às vezes não tem um recurso disponível, então nesse momento pode ser utilizado o cartão de crédito até para evitar ficar pagando o pátio. Então essa é uma vantagem a mais para o cidadão. A medida vai possibilitar aos cidadãos colocar em dia os impostos que estão atrasados, evitando assim que os veículos sejam recolhidos ao passarem por uma blitz, evitando também a aplicação de mais multas e a geração de mais dívidas. O governo do estado também vai sair ganhando nessa história, é que já vai ter mais dinheiro em caixa. Pelo planejamento do estado, o sistema estará disponível a partir do dia 15 de janeiro. O pagamento será feito nestas máquinas, chamadas de tótens de autoatendimento. Esta vai passar por manutenção para atender aos usuários. O estado está disponibilizando as máquinas de tótem, aqui em Uberlândia nós já temos umas, mas vamos solicitar mais, e esse pagamento pode ser realizado aqui, no autoatendimento. Vai estar lá a opção pagamento de IPVA, e ele insere o cartão, a máquina dá a opção de até três bandeiras. Ele pode passar em todos os cartões, por exemplo, se deu três mil reais, ele pode passar mil reais em cada cartão. Então, vai ser três bandeiras utilizadas na máquina de autoatendimento. O problema é que quem paga o IPVA em dia, todo ano, acaba se sentindo desprestigiado. E eles também gostariam de ter benefícios. Eu acho que deveria aumentar, então, o desconto para quem paga em dia. E aumentar o juro para quem paga atrasado. Porque eu pago em dia, então eu levo prejuízo também, eu sei disso. É, não seria tão justo assim, né? Não, seria não. Com quem paga em dia, não, senhor. Desconto melhor, que seria um benefício para poder até incentivar as pessoas a pagarem suas contas em dia ou até adiantadamente. Uma coisa é certa, em tempos de vacas magras, poder quitar os débitos com facilidade no pagamento é uma boa oportunidade. Se for também a 880, a ferra e fogo, também ninguém consegue. A gente também tem que ajudar. Ainda mais pela crise que está todo mundo passando. Se não parcelar, aí fica em atraso todo mundo. Aí todo mundo não pode mais andar no carro. O governo, se não der um jeito de ajudar um pouco a gente, também a gente não dá conta, né? O governo, se não der um jeito de ajudar um pouco a gente, também a gente não dá conta, né?